Então hoje nós chegamos a 208 milhões de usuários de serviços de telecomunicações com uma participação fundamental das redes móveis, mais de 150 milhões de clientes ao final de 2008, mas também números importantes a nível de telefonia fixa e de banda larga. A televisão por assinatura tem aquela quantidade de usuários que ainda que tenha crescido nos últimos tempos, a gente vê aí o crescimento no período 98-2008, tem ainda uma série de limitações, nós vamos falar sobre essas limitações um pouquinho mais adiante. O que eu queria registrar aqui, aí é muito importante compartilhar isso com vocês, acho que não existe nenhuma outra rede de serviços que tenha dimensão da rede de telecomunicações no Brasil. Ainda que a gente tenha a repetição de alguns usuários, obviamente, nas redes, conforme nós vamos ver em seguida, a penetração desses serviços de telecomunicações é a maior, sem dúvida nenhuma, de todos os serviços que considerados como serviços de interesse público pode ter para a sociedade brasileira. São 208 milhões de usuários e o que dá uma prova do tamanho dessa rede. Obrigado. Obrigado.